Dentro das comemorações do Dia da Mulher, a Prefeitura de Itumbiara realizou o evento Todos por Elas, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e outros parceiros. Na sexta e sábado, dias 11 e 12 de março, foram realizados centenas de atendimentos no CAIS, reforçando os cuidados com a saúde da mulher. Consultas médicas e exames de oftalmologia, ginecologia e nutrição. Também foram realizados atendimento jurídico e psicológico. Todos esses atendimentos e os exames estão sendo feitos preventivos e mamografia também. É uma oportunidade de mulheres, de vocês cuidarem da saúde de vocês. Um carinho do Conselho e da Secretaria Municipal de Saúde por vocês. Serviços prestados pelo CAIS em todos os seus dias a dia, mas em especial voltados para a mulher, para trazer dignidade e dar todo o suporte àquela mulher que tanto necessita e às vezes não consegue ter o atendimento. Então, através desse atendimento especial, conseguimos levar essa demanda para a população e assim trazer resolutividade no seu atendimento e valorizar cada vez mais a mulher de Itumbiara. Esse evento é muito importante para nós mulheres, que estão aqui todas realizando os seus exames, os testes aqui e muito obrigada por estar aqui recebendo todos nós muito bem aqui. Esse evento é de suma importância porque visa trabalhar o emocional, o psicológico, a saúde da mulher. Essa semana dedicada todinha para a mulher faz com que ela se sinta tão importante no mês que é tão dela. 8 de março não é só um dia especial para a mulher, são todos os dias. E a Secretaria da Saúde também, com a Prefeitura, sabem dessas iniciativas o quão é importante para você, mulheres. Parabéns! Legenda por Sônia Ruberti